Música Jesus provou o seu amor por mim No Calvário isso aconteceu A sua vida entregou na cruz Afim desse amor revelar Ele quer que eu siga cada dia Não me deixa só Mas diz Estou contigo Venha ao que vier Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Música O seu amor eu aceitei Enfim E tudo novo se tornou Pra mim Eu vivo agora Só pra o seu louvor E o seu amor compartilhar Ele quer Ele quer Que eu siga Cada dia Não me deixa Não me deixa só Mas diz Estou contigo Venha ao que vier Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Música Sim Ele é fiel E cuidará de mim Que grande amor O amor De meu Jesus Ele quer Que eu siga Que eu siga Cada dia Não me deixa Só Mas diz Estou contigo Venha ao que vier Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Música Não te deixarei Filho meu Música Não te deixarei Filho meu Música